Olá, o meu nome é Jéssica Pires, sou aluna na Universidade do Algarve, no curso de Matemática Aplicada à Economia e Gestão, na Faculdade de Ciências e Tecnologias. Venho aqui falar-vos um pouco sobre a minha experiência como membro do Clube da Matemática. Há cerca de um ano, a coordenadora professora Ana Conceição deu uma oportunidade de participar neste projeto e ajudar alunos em áreas da matemática, onde por vezes podem surgir dúvidas. Se és, por exemplo, um aluno que ingressou no ensino superior vindo de um ensino secundário sem matemática, podes deparar-te com algumas unidades curriculares com componentes matemáticas, algumas até com uma forte componente matemática, e podem surgir dúvidas devido à falta desses conceitos. Nós, no Clube da Matemática, podemos tirar-te essas dúvidas. Se és, por exemplo, um aluno internacional, por exemplo, do Brasil, do Equador, dou estes exemplos porque já tive a oportunidade de ajudar colegas meus vindos de países do exterior, que o que é que acontece? Os conteúdos programáticos no exterior não são tão exigentes, nem tão abrangentes, como os conteúdos programáticos lecionados aqui em Portugal. E então, podem surgir dúvidas devido à falta desses conceitos. Dou estes exemplos, mas qualquer aluno que frequente um curso na Universidade do Algarve pode inscrever-se no Clube da Matemática. A nível pessoal, a minha experiência, posso dizer que foi completamente enriquecedora. Como já disse no início, eu frequento um curso com uma forte componente em matemática, e a matemática sempre esteve presente na minha vida, e eu adoro fazê-la de paixão. E poder ajudar, poder auxiliar os meus colegas e criar esse bichinho nos meus colegas é uma oportunidade incrível. Para além disso, o facto de ser uma experiência de voluntariado torna-se muito enriquecedor a nível pessoal. O Clube da Matemática, para além dos excelentes professores que tem para vos ajudar, conta já também com muitos alunos-membros, como por exemplo eu, para fazer sessões de clarecimento de dúvidas em qualquer das áreas que vocês tenham dúvidas. Em setembro, vou ter também a oportunidade de participar e ser voluntária nos minicursos que vão ser abertos para todos os alunos que ingressam no ensino superior na Universidade do Algarve. Para não me alongar mais, espero que com a nossa ajuda do Clube da Matemática vocês consigam alcançar todos os vossos objetivos e, mesmo que às vezes pareça muito difícil, não desistam. Obrigada e vemos-nos em breve!